Bem pessoal, estamos aqui na avenida Beira Mar Norte, aqui próximos a ponte Ercílio Luz, aqui à nossa esquerda a ponte Colombo Sales, que é de saída da ilha, atrás dela está a ponte Pedro Ivo, que nesse ângulo aqui não aparece, que é a ponte de entrada, e ali nós temos a ponte Ercílio Luz, que serve tanto como entrada quanto para a saída da ilha, vou dar uma banda para cá, ali tem um centro empresarial, esse prédio verde ali, um prédio antigo, ali a placa, olha pessoal, placa de destino, o norte da ilha, Jurere, 25 quilômetros, Canas Vieiras, 30, e Ingleses, 35 quilômetros daqui. Ali tem os quero-queros, tomara que não tenha nenhum ninho perto aí, senão eles vão me atacar. Eu amo folia. No outro lado lá, você está vendo os prédios no continente. Aqui desse trapiche também sai Barco Pirata, olha pessoal, Escuna Sul. Para maiores informações aí, você só descar aí no celular, no WhatsApp aí, olha. Dá uma banda mais para cá. Ciclista mandando bala aí na ciclovia. Essa sim é uma ciclovia, ó pessoal, afastada, afastada da via principal, ó. Essa ciclovia aí que dizem que é ciclovia, que você tem que andar entre os carros aí, eu não aconselho, tá pessoal. Andar no meio dos carros aí, de bicicleta, não é uma boa ideia. Eu não aconselho. Já tivemos vários acidentes aí. Aqui um estacionamento, ó, vários ônibus. Logo ali à frente tem o restaurante. Vamos dar uma banda aqui no trapiche. E esse trapiche aqui você pega o barco pirata que sai aqui do centro. Aquele telefone ali, você vê os horários, valores. Aqui tem tipo uma prainha, ó pessoal. Residências ali embaixo da ponte. A vista bem diferente daqui, ó pessoal. Ali uma gaivota. Olha que bicho bonito. Olha que bicho bonito. Uma vista muito bonita aqui da ponta do trapiche aqui do barco pirata. Aqui próximo à ponte Orsílio Luz, no centro de Floripa. Alô pessoal. Com essa imagem icônica aqui de Floripa, vamos encerrando mais esse vídeo. Forte abraço e tenha um bom dia.